Música 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 Não! Onde vocês estão? Onde vocês estão? Eu estou vendo o par, a camisa amarela também! Tchau! O par não está tirando o par. Estou te tirando o seu braço? Nossa, mano! Está passando ver a luta, gente! Está vendo? Aqui está! Mó farra, né? Vem! Depois a gente fala! Boa viagem! Quer falar? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música 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 Música